Sabe, a gente passa grande parte da nossa vida na escola, que é a instituição que deveria nos ensinar, nos preparar para a vida e principalmente para o mercado de trabalho. Sendo que quando a gente se torna adulto e a gente de fato entende como é que funciona o mundo real, a gente percebe que muitas das coisas que a gente aprendeu na escola não servem de nada. Vou te dar um exemplo. Qual foi a última vez que você precisou saber qual é a capital de Roraima? Ou que pi é igual a 3,14 quilos. O que é mais revoltante, cara, é que muitas coisas que a gente deveria ter aprendido, edições que são de fato importantes para o dia a dia, simplesmente ninguém ensinou. A gente está aprendendo na escola, está aprendendo em casa. E assim, de verdade, eu estou aqui tirando a responsabilidade dos pais em relação à educação dos filhos, mas a gente parte de um preceito que os pais também não foram ensinados, cabe às instituições educacionais quebrar esse ciclo vicioso. O principal motivo de eu definir esse vídeo foi por causa de um Twitter do Flávio Augusto, que ele tweetou em junho do ano passado. Ele fala o seguinte, ó. Sobre educação, é bizarro você ter passado mais de uma década na escola e não falar fluentemente inglês ou espanhol. Educação financeira deveria ser matéria básica todos os anos. Empreendedorismo, oratória e direito também. Só existe curso de inglês porque a escola fracassa. Colou uma puta polêmica em cima desse Twitter e a galera se esquece que ele ficou bilionário com uma rede de escolas de inglês. Canais como o meu só existiriam porque a escola falhou em te ensinar muitas coisas. E essa é a música que a gente vai falar aqui hoje nesse vídeo. 5 coisas que a escola não te ensinou. Antes de a gente começar o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito e ativa as notificações. Se você tem gostado dos conteúdos que a gente tem postado aqui, você precisa fazer isso porque o YouTube vai entender que você gostou desse conteúdo e ele vai te avisar toda vez que a gente lançar um novo conteúdo aqui no canal. Outra coisa também é o nosso canal no Telegram. O link está aqui embaixo na descrição. Todo dia a gente está postando conteúdo sobre investimentos, criptomoedas, negócios. Participa do nosso canal. É só clicar no link que está aqui embaixo. Siga também a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter. e chama lá no direct, digita que está vindo aqui no YouTube que eu vou te seguir de volta também, valeu? Vamos lá, cara. Primeira coisa que a escola não te ensinou é a média não é o suficiente. Durante a escola, todo mundo se esforçava somente para passar de ano. A materialização de sucesso na escola era o quê? Passar de ano. Isso era o mínimo, cara. Você estava estudando para fazer o mínimo, cara. Era passar de ano. E o grande problema disso é que a gente sai da escola pensando que se a gente for o mediano, se a gente fizer a média, a gente vai alcançar o sucesso no mercado de trabalho. E, bom, isso não é nem um pouco perto da verdade. A realidade é que o mundo real está cada vez mais competitivo. A todo momento, em todos os setores, novas tecnologias são criadas, novos conceitos, métodos são criados. Isso força as empresas a cada vez mais inovarem e, automaticamente, também as empresas forçam pessoas que trabalham nessas empresas a também serem inovadoras, a estarem acima da média. Hoje em dia, você entregar apenas o que é pedido é, basicamente, assinar a sua carta de demissão. Você precisa ir além. A gente precisa lembrar que ficar na média é igual a medíocre. E aí me traz à memória aqui um outro efeito colateral que a escola gerou na gente, que, na prática, a teoria é outra. A escola, simplesmente, ela nos forçava a decorar tudo, decorar um monte de informações, para simplesmente a gente conseguir atingir a média e passar de ano. Cara, quantas coisas que a escola te ensinou, e você nunca usou, tabela periódica, equação do segundo grau. Sério, quantos por cento do que a escola te ensinou você realmente utiliza no seu dia a dia? Comenta aqui embaixo, quantos por cento do que a escola te ensinou você utiliza no seu dia a dia? A grande realidade, cara, é que no mundo real as pessoas não são remuneradas pelo que sabem, mas sim pelo que elas fazem com aquilo que sabem, principalmente pela forma como fazem. Isso é o que, de fato, gera dinheiro no mundo real. A escola deveria ensinar como a gente fazer um link da teoria para a prática. Ensinar e mostrar como muitos dos conteúdos que ela ensina, muitos conhecimentos que ela ensina, de fato, vão ser úteis para a gente no dia a dia, em determinada profissão quase. A segunda coisa que a escola não te ensinou é definir propósito. Quantas pessoas terminam a escola e não fazem a mínima ideia do que vão fazer com a vida? Quantas pessoas vão para a faculdade porque são forçadas que terminaram a escola e precisam fazer alguma coisa? E muitas das vezes essas mesmas pessoas mudam de curso no meio do caminho ou até mesmo já quase no final. A falta de clareza do que fazer na vida é um sério problema. A gente passa mais de 10 anos na escola, cara, e eu não me lembro de nenhum momento ela gerar reflexão sobre o que a gente busca da vida, sobre o que, de fato, a gente quer. O Tiago Mignor, o Primo Rico, ele fala uma frase muito boa aqui. Ter um propósito definido é um diferencial competitivo. Eu vou te falar, por exemplo, a minha trajetória profissional. Eu comecei minha carreira profissional prestando concurso público para a área militar. Depois que eu ingressei na área militar, eu vi que não era o que eu queria. E aí eu comecei a estudar para concursos fora da área militar. E depois disso eu comecei a fazer faculdade de direito para poder ser advogado. Ou seja, não tinha mais nada a ver com concurso, era algo voltado para o setor privado. E no meio da faculdade eu comecei a empreender no setor de comércio. Depois eu passei a empreender no setor de marketing e hoje eu trabalho no mercado financeiro. E, cara, tudo isso em menos de 10 anos, porque eu estou ali, de fato, no mercado profissional. Tudo em menos de 10 anos, eu já passei por todas essas partes e mudando a minha direção várias vezes. E eu fico pensando, se há 10 anos atrás eu já tivesse definido o que eu iria fazer, talvez eu já estivesse bem mais avançado e mais próximo de realizar alguns sonhos que eu ainda estou buscando realizar. É claro que as experiências que eu vivi trouxeram a ser quem eu sou. Porque eu vivia na oficina e isso me leva para mais uma coisa que a escola não te ensinou. A lidar com as derrotas. Nunca, eu nunca nem ouvi falar sobre inteligência emocional durante a escola. Nunca na história houve uma sociedade tão ansiosa e depressiva como a atual. E na maioria das vezes, a ansiedade e a depressão são porque as pessoas simplesmente não sabem lidar com as derrotas, com os fracassos, com as rejeições. Rei Dailo fala o seguinte, errar é aceitável. Agora, errar sem aprender é inaceitável. O grande problema é que na escola a gente via que se a gente errasse, a gente ia ser muito punido. Porque a gente simplesmente repetia de ano ou ia para a sala do diretor e nossos pais eram chamados ou a gente ficava depois da aula fazendo um castigo. O problema não está na punição em si, mas sim em não haver uma reflexão pelo motivo da punição. Eu não me lembro pelo menos do diretor, do professor, chegar em mim durante uma punição na escola e falar assim, olha, você sabe o porquê você está sendo punido? Você sabe qual a finalidade dessa sua punição? O que você aprendeu com o seu erro? Não saber lidar com as derrotas cria o medo de errar. E o medo de errar paralisa as pessoas. Muitas pessoas ficam paralisadas porque elas simplesmente estão focadas no que pode dar errado. E tudo que a gente foca expande. O problema não é errar, mas sim não aprender com os erros. Quarta coisa que a escola não te ensinou. A escola não te ensinou sobre dinheiro. Cara, é impressionante. Eu me lembro, durante a semana, tinham oito, nove tempos de matemática onde a gente aprendia sobre pi, equação de segundo grau, ou português, onde a gente via mesóclise, próclise, objeto direto, não sei o que lá. Nunca eu tive um tempo por semana ensinando sobre educação financeira, como lidar com dinheiro, como gerenciar as minhas finanças. E de verdade, independente da qual a profissão, seja um empreendimento, seja algo que você for fazer na vida, você vai ter que lidar com dinheiro. Até para você poder beber água, você vai precisar lidar com dinheiro. Como é possível? Simplesmente a escola nem a faculdade nos ensinar sobre dinheiro. Pesquisas indicam que problemas financeiros é o segundo maior motivo de divórcio no mundo. E que dinheiro é o principal motivo de brigas e discursões de relacionamentos. Famílias simplesmente estão sendo destruídas por causa da foca de educação financeira. E a instituição que prove educação simplesmente não nos ensina sobre isso. Mais uma vez eu repito, eu não estou aqui tirando a responsabilidade dos pais, mas acredito, e eu parto de um precedente, porque eu vejo isso dos meus pais, eles também não foram ensinados. Isso vai ser um ciclo vicioso até quando? Cabe às instituições de educação simplesmente quebrir o próprio. Quinta coisa que a escola não te ensinou, gerir o próprio tempo. Cara, produtividade é a palavra do século. Hoje em dia, você saber gerenciar o seu próprio tempo, as tarefas, as atividades do dia a dia, se tornou um requisito básico. Vai estar na média você saber gerenciar. Você gerenciar bem o seu próprio tempo é quando você se torna acima da média. O que é mais engraçado é porque na escola, o que ele era feito? Te mandava copiar o quadro e depois o professor ia lá e te dava um visto. A frequência nas aulas tinha o mesmo peso que os resultados nas avaliações. A estética da sua redação contava pontos. E, velho, no mundo real, ninguém se importa com os seus esforços. Somente os resultados importam. Não importa o tempo que você dispende para fazer alguma coisa. O importante é o resultado. Aprender a ser produtivo hoje é um diferencial competitivo. Eu falei que seriam cinco coisas apenas, mas eu vou te falar uma sexta coisa. A escola não te ensinou sobre vendas e negociação. Nossa, Guilherme, mas eu não trabalho com vendas. Eu não atento tudo. O tempo todo no seu dia a dia de trabalho você está vendendo ou negociando. Você se vende numa entrevista de emprego. Você se vende para conseguir uma promoção do trabalho. Você vende uma ideia ao apresentar um relatório para o seu chefe ou a pedir uma folga em determinado dia porque você tem uma VL marcada. Você se vende na hora de pedir a sua namorada em casamento. O cotidiano é uma frequente negociação. Uma frequente venda de ideias onde você está se vendendo ou vendendo uma ideia ou vendendo um produto ou vendendo um serviço. E como é que simplesmente a escola não nos ensina a se comunicar bem, a promover bem uma ideia, um produto e a falar em público. Hoje são coisas básicas que você usa no seu dia a dia. Principalmente nessa era conectada onde basicamente todas as empresas precisam estar conectadas na internet e promover um conteúdo, conhecimento para poder ser vista pelo mercado. e simplesmente a escola não nos ensina a se comunicar bem ou a vender e a negociar. E você vai usar isso em qualquer coisa que você for fazer na vida. Seja trabalhando para alguém, mas principalmente se você for trabalhar para você mesmo. Porque todo empreendedor é um vendedor. E todo vendedor é um empreendedor. Cara, se você gostou do conteúdo desse vídeo, compartilha com algum amigo seu, do seu grupo de família, do seu grupo de amigos de trabalho. Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você saber do próximo vídeo que eu te ganho, que vai ser muito legal. Entra para o nosso canal no Telegram. O link está aqui embaixo na descrição. Todo dia com conteúdos novos. E segue a gente nas redes sociais, cara. Para a gente poder ter um contato maior. Bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal do Zé Gui. Forte abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.